Olá, pessoal! Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal Almeida Flá. E se você está chegando aqui pela primeira vez, já peço para você se inscrever aqui no canal. Vamos bater a marca dos 37 mil inscritos. Conto muito com a sua ajuda, beleza? Inscreva-se aqui no canal se você é novo e deixa o like, que é muito importante. Senta o dedo no like para fortalecer mais ainda o canal Almeida Flá. Beleza, rapaziada? Galera, é o seguinte, Jorge Jesus deu uma entrevista à TV de Portugal e falou sobre diversos assuntos. Se eu for colocar aqui, vai dar quase uma hora de vídeo, mas eu separei dois destaques, onde ele fala sobre o Reinier, que foi negociado com o Real Madrid, e também sobre Renato Gaúcho. Exatamente, é esse até o título aí do vídeo. Mas vamos para o parte. Vou colocar aqui, a primeira parte do vídeo que eu quero colocar aqui para vocês é o Jorge Jesus falando sobre a negociação onde o Flamengo vendeu o jovem Reinier para o Real Madrid. E, pelo tom do míster, ele não gostou nada do jeito que o jogador foi vendido. Vamos conferir. Mas está a ser muito acreditado, não é? Só agora, vocês deram agora a indicação da Regi que a marca, amanhã o jornal Marca, faz manchete com o Reinier. Sim. No Real Madrid, dá como certa já essa transferência dos jovens de 17 anos? A senhora, dia 19, que é quando faz 18 anos. Que vi ontem? Vai ter o percurso dele, ele é um jovem, tem 17 anos, ele vai ter ainda muito de caminhar, mas tem lá tudo para ser um grande jogador, tem. Ainda bem, o Flamengo, face à marca que é mundial, ainda não sabe, não é expor a sua marca, não sabe valorizar a sua marca. Um jogador como o Reinier, segundo o que eu ouvi, não pode ser vendido por... 35 milhões de euros, não pode ser vendido por 30 milhões de euros. Nisso o Benfica é espetacular, o Benfica vende jogadores acima daquilo que muitas vezes vale. Vamos ver agora, esta é a primeira página do jornal que sai amanhã. Esse miúdo não podia, não devia, mas pronto, mas o Flamengo ainda não sabe valorizar muitos shows. Diga-me ali, uma ofertazinha, diz ali, regalo de Ramiro. É, é um regalo de uma ofertazinha. Ah, uma ofertazinha, uma ofertazinha, calma lá. É, uma ofertazinha. 37 milhões, calma. Ou 37 milhões. Realmente o Mister ficou meio indignado pelo Flamengo não saber valorizar mais a marca Flamengo e os seus jogadores da base. Pelo Jorge Jesus, o Flamengo, se dependesse do Jorge Jesus, o Flamengo não venderia o Reinier, principalmente pelo valor que foi vendido. Pelo valor que foi vendido. Jorge Jesus achou um absurdo. O Mister também falou, e agora que vem o vídeo principal. O colega aí da TV, ele falou sobre o Renato Gaúcho, que ficou com um pouco de raiva do Renato Gaúcho, indignado pelas declarações do Renato Gaúcho ao longo do ano de 2019, sobre o Mister, e o Mister nunca ter saído de Portugal, nunca ter conquistado um título europeu fora de Portugal, só os títulos nacionais, né? Chegou no Brasil, nunca foi campeão de uma Libertadores, nunca foi campeão de um Brasileirão. E o colega aí da TV falou por que o Jorge Jesus não aceitou as propostas e não saiu de Portugal para treinar outras equipes, né? E o Jorge Jesus aproveitou e também falou do técnico Renato Gaúcho, né? Vamos conferir, se liga só, no que o Mister falou sobre... Cara, o Mister foi sereno. Olha só o que ele falou do Renato Gaúcho. Vamos conferir. Vamos só puxar um pouco a fita atrás e com um tema que te diz muito, Paulo, porque muitas vezes falaste sobre isto aqui, nesta... Antes de dizer, diz-me para isto lá, que é mais ou menos relacionado. E eu, disse cá porque ele estava chateado, chateado, em traspas, né? O Jorge esteve muito bem não responder ao Grato Gaúcho, porque eu achei que ele era uma provocação quando ele disse que ele só treinou em Portugal. Ok, este cara só treinou em Portugal. Não estou a falar do jornalista, estou a falar do Renato Gaúcho, treinador, do Grêmio. E eu mandei, não sei quantas mensagens para o Jorge, Jorge tem que saber aí, que tu não fostes pelo menos para dois ou três grandes clubes por causa do pai, do Jorginho, o rei do pai do Jorge. Por isso, como eu não disse, e fizestes bem para não entrares na provocação, digam aqui, ó Renato, ele não saiu esta feira por causa do pai, não te ensina por causa do pai dele. Porque saibas tu, ó Renato, que eu fiquei aqui com ela toda atravessada, né, Jorginho? E agora, Renato, não saiu para, pelo menos, um milhão e outros grandes por causa do creio de pai do Jorginho. Entendes, ó Renato? E eu tinha uma grande admiração por ti quando jogavas. Quer explicar, Jorge? Eu lá, nunca, eu achei que só poderia, só poderia responder a isso com trabalho. Foi o que eu fiz, não. O Renato também nunca saiu do Brasil, nunca ganhou nenhum campeonato brasileiro. Mas pronto, mas o Renato é um treinador querido no Brasil, né. Antes de eu lá chegar era o número um. Mas passou-se ali, passou-se ali, passou-se ali, passou-se lá. É uma partilhação essa. É uma partilhação, mas passou-se lá. Ficou mais tempo no... É, não quer falar muito, o meu pai morreu com uma doença complicada da vida dele. Mas o que a gente subiu, estava lá, no Vitória. Estava a começar, aí já estava a começar. E portanto, há coisas mais importantes, às vezes, que o dinheiro, um exemplo, vão ficar a saber, eu fui convidado por duas equipas chinesas, onde me pagavam aquilo que nenhum treinador do mundo ganha. Que nenhum treinador do mundo ganha. Agora? Sim. Agora não. Quais são importantes? Antes. Antes da final da Libertadores. E eu disse a eles, um deles foi ao Brasil, um desses clubes, e eu disse a eles, antes da final da Libertadores e do Campeonato do Mundo, principalmente do Campeonato do Mundo, que eu não queria discutir isso, que o meu foco não era esse, o meu foco era o Flamengo e que nunca tomaria uma decisão sem primeiro os dirigentes do Flamengo falarem comigo. Foi passando o tempo, faltava uma semana, uma semana para a gente jogar a final do Campeonato do Mundo, uma dessas equipas foi ao Brasil. e fizeram uma questão que eu tinha que assumir antes da final do Campeonato do Mundo se eles podiam contar comigo ou não. Eu disse, não. Enquanto a final do Campeonato do Mundo não for disputada, enquanto eu não falar com os dirigentes do Flamengo, eu não discuto isso, eu tenho contrato com o Flamengo. Então, eles disseram assim, bom, então temos que ir à procura de outra solução. Eu disse, ok. Vão. E foram. E eu, estou cá. Não é? Portanto, eu, mesmo quando comecei a minha carreira como treinador, eu nunca pus à frente a componente económica e muitas daqueles, quando eu comecei a minha carreira, fazia-me muita falta, aquele dinheirinho que todos os meses nós, que eu ganhava para sustentar a minha família. E eu andei sempre à procura daquilo que eu achava que era mais fácil para eu chegar ao topo. à minha carreira. E, portanto, agora é muito mais fácil para mim, não é? Porque quando eu não tinha, eu fazia, agora, felizmente, tenho, não é? E sei, escolho em função daquilo que o meu coração me indicar. Eu não sei se vou continuar no Flamengo depois de maio. Até maio vou continuar. E se não tenho, tenho a certeza quase absoluta. Só se aparecer aí com algum Real Madrid, que faça como o Ranier, chegar ao Flamengo, chegar lá ao Flamengo, ou ao Presidente do Flamengo, olha, a gente quer comprar o vosso treinador. E aí tu não podes fazer nada, não é? Mas vou ficar até maio. Porque, e se eu quisesse sair, podia sair, eu tenho uma cláusula de rescisão, consegue quando eu quiser, não é? E o Flamengo também é a mesma. Se quiser, manda-me embora amanhã e paga-me zero, bola. Não paga nada, não é? Portanto, ahm... Mas tu também podes sair sem pagar nada. Sim, também. Não, eu tenho que pagar alguma coisa, mas não é muito, não é? Não, para um clube não é muito. E, e quis dizer o quê, a forma como estes adeptos do Flamengo me trataram, como o amor que eles demonstraram a mim, isso para mim é muito importante. Para mim isso é uma segurança para a minha decisão até maio. É por isso, rapaziada, que às vezes é bom a gente se informar primeiro, antes de falar algo de alguém, não é verdade? Renato Gaúcho esculachou, quis esculachar o míster, dizendo que o Jorge Jesus nunca... Quem é Jorge Jesus nunca ganhou um brasileirão, que nunca ganhou uma Libertadores, só ganhou títulos, campeonatos de Portugal, nunca saiu de Portugal para treinar uma outra equipe na Europa, fora de Portugal. E está aí o motivo, simplesmente era o pai do Jorge Jesus que estava adoentado, que infelizmente faleceu. E na época o pai do Jorge Jesus estava muito mal e ele não ia abandonar o pai, ele foi certíssimo. Então, cara, um bom filho é exemplo, é exemplo, é exemplo. E o Renato Gaúcho, sem saber, sem procurar se informar, falou um monte de abobrinhas, um monte de besteiras sobre o Jorge Jesus nunca ter saído de Portugal, mas está aí o motivo, né? Está aí o motivo, o Jorge Jesus preferiu ficar em Portugal ao lado do pai, cuidando do pai. Mas o Jorge Jesus deu uma resposta à altura, né? Por quê? Quem é Renato Gaúcho, cara? Nunca ganhou um brasileirão como técnico, nunca saiu do Brasil, então ficou... Elas por elas. Só que tem um ponto. Renato dizia que o Mister não tinha um brasileirão, não tinha libertadores. Agora temos. Agora ele tem. E em cinco meses. Em cinco meses. Então, por isso que eu falo, é bom o cara ficar, ó, pianinho, boca de seri, né? Melhor se informar antes, procurar se informar pra depois não passar vergonha. Beleza, rapaziada? Esse foi mais um vídeo aqui do canal Almeida Fly. Espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, se você está chegando aqui, você é novo aqui, já peço pra você se inscrever. Vamos, nos ajude a bater aí a marca dos 37 mil inscritos. Já estamos muito próximos. E deixa o like, que é muito importante. Senta o dedo no like pra fortalecer mais ainda o canal Almeida Fly. Então, é isso aí. Saudações, rubro-negras.